Música Lançamento dentro da área, chegou o Tupinambas com o perigo, a bola sobrou, bateu! Gol do Tupinambas! Nunes, camisa número 7, um erro da defesa, bateu a cabeça ali, perdeu a bola, aproveitou o oportunismo do Nunes, na cara do derrola não deixou, saudade, abre o placar. Vai fazer a cobrança lateral do jogador da equipe do Vila Nova, entrou dentro da área, vai chegando ali, vai fazendo, gol! Gol! Gol do Vila Nova! Jogada do lado esquerdo do Charles, ele mandou no pé da área, chegou o Eti! Vem, buscamos a classificação, lá vai o Tupinambas. E volta o Tupinambas, abriu do lado esquerdo, bateu de longe, passou... Lançamento feito para o Nunes, puxou do lado esquerdo, pede bola o Marcos dentro da área, avançando o Tupinambas, Nunes vem chegando, bateu de longe, na rede, pelo lado de... É, conforme eu disse no início da transmissão, Gabriel. Olha o Vila Nova! Um momento que agora, ataque do Tupinambas, já já você completa o Nunes, mandou a bola fechada dentro da área! Deola, teve que dar um tapa! Deu o jogador da equipe, deu o Tupinambas, o jogo vai pegando bem trocado no segundo tempo, Zé Ramírez já destacou isso aqui. Wagner, entrou dentro da área, vai pintar o gol do Vila Nova, bateu, espalmou a ardua, olha o gol, tira em cima da linha! Cortou da direita agora para Lalau, mandou dentro da área, olha o Vila Nova chegando! Lançamento agora para João Paulo. Perdeu a bola, o jogador da equipe do Vila Nova, jogando de um gol, sobrou agora para Marcos, vai João Paulo, lançamento feito ali para aí! E... gol, é gol! Gol do Tupinambas! E gol! Camisa número 11, vacinou o goleiro! Inversão de jogo na direita, a bola vem chegando aqui, para o camisa número 17, o Alic entrou dentro da área, bateu! Ramon defendeu o rebote! Calvo se quem puder, né? Nossa, sim, olha! Alic mandou dentro da área, cabeçada, sobrou, voltou, bateu, é gol! Gol do Vila Nova! Talizou o larado pela quarta rodada da série de José Raimundo! Gol do Vila Nova! Gol do Vila Nova! Gol do Vila Nova! Obrigado.